É quinta, ô uai, mas aí é folgado mesmo, hein? Rapaz! Ô Yuri, no meu tempo, no meu tempo, repórter não esperava o link, eu até desabotuei aqui, ó. Não esperava o link comer, não. Você tá comendo o quê, moço? É biscoito? É peta? O que que é? E onde você tá? Fala comigo, Divinão. Olha aí, ó, aí não para, não. Então, Branquinho, boa tarde pra você e pra todo mundo que tá ligado no Balanço Geral. Branquinho, tem um alerta muito importante pra fazer. Se tiver trilha de alerta aí, viu, pode colocar. Tô aqui com a Arduba, daqui a pouquinho eu vou explicar, ele chama a Arduba mesmo, gente. Esse abacaxi é lá de Minas Gerais. Ele tá falando, Branquinho, que vai acabar o abacaxi no Brasil. Do meio do ano pra frente vai faltar abacaxi no Brasil. Ou seja, não adianta nem perguntar se tá mais barato o abacaxi, porque não tá. A tendência é só aumentar de preço. Ardubo, Arduba, antes de mais nada, boa tarde, explica pra gente de onde que é esse nome. É, esse nome é de um amigo do meu pai, e ele mexia com cinto, bolsa, e ele comprava desse rapaz lá em São Paulo. Aí ele era japonês, só que australiano, japonês australiano. É um nome australiano, então. Arduba, me diz uma coisa, esse abacaxi é de Minas Gerais. Por que você tá falando que tá mais caro o abacaxi e que periga faltar no Brasil? Tô preocupado porque abacaxi é minha fruta preferida. É, devido à guerra, né, o agrotóxico, ele era 60 e pouco. Ele chegou um litro, chegou a 730, 740 reais, devido à guerra. Porque, se você não usar o agrotóxico na planta, ela não dá, não cresce, entendeu? Aí você tem que o quê? Você tem que usar, que senão não dá. De 500 produtores, 50, 30, 40 produtores que tem, entendeu? Plantou, entendeu? Então, devido à falta da planta, que muitos não plantaram, devido ao sol que tá desse jeito, ela trincou, muitas pessoas teve que pegar verde. Você pode ver que esse dia pra trás nem fruta tinha. Agora que começou a chegar. Por quê? Ela chegou natural, não é madurada a força. Você pode ver que você mesmo falou, ó, nossa, que abacaxi doce. Maravilhoso esse abacaxi, Branquinho, você não tem noção, lá de Minas Gerais. É, inclusive, Branquinho, eu vou mandar um pra você, você fala pra ele, pra ele te entregar. Eu vou dar um pra cada um, pra você ver o sabor da fruta, o gosto, cara. Vamos ver se esse abacaxi vai chegar aí, hein, Branquinho. Eu acho que do caminho aí ele pode ficar perecível. Vamos ver, pode falar, Branquinho. Ainda bem, Arduba, que você avisou, viu? Porque numa equipe onde tem Divino Rufino, Sidney Almeida na cinegrafia, e tem o Elton também de motorista, provavelmente esses abacaxis não chegariam à minha pessoa, viu? Inclusive, agradeço a Arduba aí, Divino. Eu quero saber o seguinte, pede pra ele vender o abacaxi dele, porque ele tem um tipo de comunicador, de radialista. A voz dele é bonita, rapaz. Eu quero que ele venda agora. O Branquinho tá falando que a sua voz é uma voz de radialista. Você poderia, inclusive, trabalhar na Record. É o seu momento agora pra vender o seu abacaxi. Fala o preço, fala onde que fica a sua banquinha. É o seu momento. Aproveita pra fazer aqui o merchan da sua banquinha. Arduba, tá contigo. Não, então beleza, ó. Branquinho, esse é aquele amarelinho, entendeu? Fregueis meu conhece. Só fruta amarelinha, fruta saborosa, entendeu? O que vem na minha banca, quando não é fruta de primeira, nem na feira eu vou. Meus freguês já conhecem, entendeu? Então, quando eu tô na feira, meus freguês, ó. Eu vendi 30 caixas de abacaxi agora, no momento, entendeu, Branquinho? Então, tem dia que eu vindo até mais, entendeu? Ó, tá passando o cliente. Fala pro freguês, então, hein? O preço do abacaxi. Fregueza, hoje tem fruta de primeira, fruta de primeira, com precinho de terceira. É o melhor abacaxi do estado de Goiás. Quem compra comigo já sabe, Branquinho. Um abraço aí, Deus abençoe. Tem de R$8, tem de R$15, duas peças por R$25, aceita dinheiro, Pix, cartão, cheque? Tudo. Não, cheque hoje em dia não existe mais. Cheque hoje em dia não existe mais. Mas Pix, cartão, débito, QR Code, tudo tem aí, viu, Branquinho? Nós vendem aí, tem 3 por 10, 2 por 10, 3 por 20, 2 por 15, R$10, R$15, até de R$20, eu tenho abacaxi grandão mesmo, top. Arduba, boas vendas pra você, maravilhoso seu abacaxi e agora eu vou dar um giro aqui na feira. Branquinho, quero saber do povo que tá comprando, né? Boa. O que que tá compensando, o que que não tá, se é mais barato aqui, se é mais barato no supermercado. Vamos ver o que o povo tá achando aqui dos preços. A gente sabe que as questões climáticas estão influenciando muito, né, nos preços aí dos produtos, né, do arroz, do feijão, das verduras. Ó, cadê? A cliente tava aqui e foi embora. Boa tarde, tá mal vivo no Balanço Geral, o Branquinho tá lá no estúdio, a gente quer saber o que que tá compensando comprar. O que que tá mais barato hoje aqui na banquinha do senhor? Como é que o senhor chama? É Tomate. Não, o nome do senhor, não é Tomate não, é? José. Seu José, que preço que tá o Tomate? Tem de R$8,00. R$8,00 e R$12,00. É o pacotinho? Não, é o quilo. Esse é o Tomate Saladete. Saladete. Tá barato então, ô, seu José? Tá barato. Tá, tá compensando comprar na feira. O que mais? Eu ouvi dizer que o geló tá mais barato que a vagem, tá não, é mentira, é fake news? Mentira, é mentira. O mais barato é o Tomate mesmo. O geló tá quanto? É R$5,00 o pacote, 250 gramas. R$5,00 o pacotinho de geló, ainda bem que eu não gosto, viu, Branquinho? Eu prefiro gastar R$5,00 com outra coisa. Talvez até comprando ali um pacotinho de abacaxi já descascado. Divino. Branquinho, eu continuo por aqui, se você quiser saber o preço de mais alguma coisa, você me fala, viu? Divino. Você que tá com o Sidney aí, eu vi que mostrou um geló e do lado tinha uma abobrinha. Vai lá, Sidney, mostra a imagem aí. Vou te ensinar, Divino, receita da minha avó Alice. Ela pega esse geló aí, ó, pica ele ali, né, pra refogar. Aí ela pega uma abobrinha dessa aí, ó, faz ela batida com a faca, assim, ó. Vem aqui no mim aqui, por favor, ó. Pega a abobrinha assim, bate com a faca, assim, ó. Ela fica só os filetinhos, né, abobrinha batida. Ali você mistura o ovo também, menino. Se você quiser colocar uma farinha depois de refogado, nossa! Mas esse trem fica bom demais. Divino, você é lá da Goiabeiras, né, Divino? Eu falei Divino Rufino da Goiabeiras, você é da Goiabeiras? Aê! Gente, boa! Com muito orgulho, com muito orgulho da nossa terra da Goiabeiras. Pra quem não sabe, Goiabeiras, né, é o nome, primeiro nome da cidade de Inhumas, terra do Divino Rufino. Divinal, vai caçar um almoço aí pra nós aí. Já, já eu volto contigo, tá, meu irmão? Tamo junto, tamo junto. Divino Rufino tá na feira, lá no Cepal, do Jardim América.